Olá, como vai? É Emerson aqui, vindo para você com outro vídeo de reação, esse é um vídeo novo que o Gabriel Henrique deixou, veio para mim, eu acho, 5 horas atrás, e eu vou reagir agora. Gabriel Henrique está em mim, Adele Culver. Eu amo essa música, é uma música incrível, uma música incrível, uma música incrível. Ok, só um segundo, por favor, o áudio está ok. Você pode me ouvir? Sim, eu posso. Ok, você pode. O que uma voz, o que uma voz, cara, ele é tão adiante. I know this hope in these waters, but I can't bring myself to swing the I.A. 20 In this solace, baby, let me in, go in, on me, baby. His falsetos are insane good. Falseto, everything, high notes, everything. He's great, great, wow. I need to go back. Wow, they are so beautiful. I had no time to choose, what I chose to do. So going is on me. Oh, 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 oh. Better we know, hmm, for what things to change. We are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I tell who I was to put you for first. But now I give up. Go easy on me, baby. Sorry, I have to do some pause because Adele is gonna copyright me. I'm pretty sure about it. So sorry, I apologize, but I have to do it. It is not my fault. It is YouTube, YouTube fault. Did I get to taste you? For the earth around me. Had no time to choose. What I chose to do. So going is. Wow, he can't sustain the note forever in falsetto. Oh, me, oh, I had good intentions in the highest hopes. But I know right now. But I know right now. It's probably doesn't mean so. Go easy on me, baby. Almost to a child. Didn't get the taste through. Feel the world around me, yeah. I had no time to choose. What I chose to do. So going is. Hold me. He. 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 Oh. Oh, oh, oh. Eu realmente adoro essa música, foi uma ótima rendação para Ease On Me, os arraigamentos, wow, sua voz, como sempre, foi ótima. Eu não sou um coach de vocal, mas eu conheço um pouco de música, e eu posso te dizer, Gabriel é algo, é algo. Ele tem um dos melhores vocais, malvocais do mundo, na minha opinião. Vamos voltar aqui, só um segundo, por favor. Ok, uma ótima rendação, sua voz é muito boa, muito boa, ele tem uma arma em sua voz, como eu disse, meus privilégiosos, seus reações, ele tem falsetos, risos, em este vídeo ele não tem nenhum risos, não tem problema em todo, range, falsetos, risos, belting, tudo, tudo, ele tem tudo, ele tem tudo, ele tem tudo, ele é um dos melhores, na minha personal opinião, e ele é um cantor brasileiro, eu estou orgulhoso dele, você precisa de tal talento, como Gabriel aqui no Brasil, mais tarde. Guys, muito obrigado por virar e assistir, eu realmente aprecio isso, e eu espero que eu vejo vocês muito brevemente.